Block Street aí pessoal, mais uma série do Nubial Pro dando continuação mano Lembrando que tá rolando um sorteio de 2x de maestria pelo 2k de inscrito, muito obrigado Vou deixar o link nos comentários e lembrando que eu tenho um grupo do Discord Também vou deixar o link nos comentários onde vocês podem usar meu servidor privado pra jogar Só dar uma olhada nas regras No último vídeo derrotamos o Enel, fizemos várias coisas aí, peguei level 619 E agora peguei um level um pouquinho a mais aí, 627, pra tá indo pra Ilha da Fonte A Cidade da Fonte, que é onde tem o Frank, mano Então se vocês querem acompanhar minha série, mano, que tá bem legal e tem bastante gente acompanhando Eu tô muito feliz, então bora pro vídeo, se inscreve aí, mano Então vamos lá pessoal, tô chegando aqui na Cidade das Fontes, mano E eu acabei de pegar uma missão do Derrote 8 Galas e Pirates E eu estava esquecendo, pessoal, de como era chatinha essas missões Por que era chatinha essas missões? Por que? Eles não dá pra juntar tanto deles, mano Tipo, eles ficam um ali, um ali, fica outro lá E eu não consigo juntar pra tá dando um piauzinho neles, mano E isso aqui atrapalha, mano Pelo menos pra mim, atrapalha, né Eu acho que atrapalha bastante porque eu queria juntar eles, sabe Sei que eles são fortes, né São fortes mesmo Não tem erro do quão fortes eles são, mano Mas vocês entendem, né, mano Vocês entendem O quanto mais rápido possível de upar é bom, mano Eu nem sei se é vantajoso usar o dobro de experiência aqui Vantajoso é Só que o que eu quero dizer É porque, tipo, né Se fosse em outro lugar ia ser mais rápido que daria pra juntar eles Então eu não sei se eu uso Eu estou pensando Ou uso, mano Eu acho que eu vou usar, mas vamos lá, né, mano Vamos lá Vamos detonar geral E depois eu vejo o que eu faço Deixa eu chamar ele aqui Soltar um Ice Time Soltar esse... Ai, caramba, solta, meu Deus Eita, nós Ruaram longe, hein Podia dar pra derrotar eles afogados, né Aí você consegue uma experiência a mais Sem precisar de tanto esforço Opa E eu decidi usar, mano Vou usar o Sub2Fear999 E seja o que Deus quiser, mano Agora só temos mais um código disponível Pra poder usar pra upar aí, mano Então vamos sair soltando poder pra tudo Quanto é lado das nossas frutas Do Haki Vamos usar tudo aqui Opa, nem tô de Haki Verdade, velho Caramba, que vacilo, cara Mas tá bom Não tem problema Olê Olê Aqui tem habilidade, pessoal Esse é o esquema Dá um Spadex e corre Olê Opa, às vezes funciona e às vezes não, né Mas tá bom 629 630 631 Assim que eu gosto Assim que eu gosto Todo mundo me siga Para vocês serem completamente pisotados E derrotados, mano Ui, caramba Eita Eita, eita Calma, o cara tá bravo, mano Sai pra lá, Jaburo Opa Poxa, eu não peguei a missão, velho Ô, bicho lesado, viu Olha só a habilidade, hein, pessoal Sem usar o Haki da observação, hein Olha só, hein Olê Olê Uh Ô Opa Ih Não, não perdi o time, não Não Ah, perdi o time Agora tá mais fácil, pessoal Porque agora eles não estão me acertando Por conta da minha logia Porque eu peguei level 640 Acho que quando eu peguei 639 Acho que eles pararam já de me aceitar Acertar os 640 Agora tá mais fácil Porque aí, como eu já tinha que focar em 1 praticamente Então, de qualquer maneira, já tá mais fácil E dá pra upar bem mais rápido agora Até o nível 650 Pra ir pro próximo desafio, né Que é o próximo inimigo Olha isso, pessoal Peguei level 670 Tudo nessa primeira missão Pra aproveitar a experiência, mano Os piratas cozinheiros Deixa eu ver só Olha, já já podemos derrotar o Frank, mano Mas vamos pro capitão Gala E acho que ele fica bem ali na frente Eu acho que eu costumava vir por aqui Quando eu jogava Antigamente Eles ficavam na próxima ponte É, naquela próxima ponte lá Só que eu não lembro se eles tem haki, mano Deixa eu ver Ah, eles tem haki, mano Eles tem haki, né Então eu acho que aqui só vai ser observação, né Pelo jeito Pelo jeito só vai ser observação Mas vamos lá, mano Vamos dar um piauzão neles Vamos detonar geral E vamos par de level Que estamos Oxi, não congelou não Estamos quase no level máximo Né, máximo Máximo pra cá, né Primeiro mundo assim Modo de dizer, né Level 700 Toma, 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 toma Eita, nois O cara é bravo, hein Caramba Vamos ver quanto de Acho que eu pôr um level, né Depois não sai quando Eu lembro que eu pava tipo um level só, mano Tipo se fazer uma missão eu pava um level Fazer uma missão eu pava um level Nossa, aí vai ficar um pouquinho mais difícil, né Quem sabe, quem sabe Chega uns dias bons Eu começo a fazer umas lives Upando com vocês Aí vai ser legal Eu acho que vai ser legal Mas é difícil fazer live, né Quem conhece o Ica aí desde o início É difícil fazer live Por conta das minhas bebês, mano Mas vamos pra cima, vamos pra cima Vamos upar bastante aqui Não, eu completei a missão, velho Eu peguei um level, mano Um level, mano Mas tá bom Fazer o quê? Mas imagino pra um Um, um É cansativo mesmo, cara Cansativo e demorado, né Eu decidi usar a experiência, mano De novo, meu último códigozinho disponível Que é o XP Underline 5 bilhões E o Uh, como assim, inválido? Como assim, mano? Não é possível ele estar inválido Por que ele está inválido? Oh, não Eu não tenho mais códigos Oh, my God Ufa, eu tinha mais um código disponível, mano Que era o Kit Gaming Kit Gaming Que era esse daqui Eu não sabia que era de Double Experience, mano Mas que bom, mano Agora eu vou upar bastante, mano Vou upar só aqui E vou tentar pegar level 700 Só nesses carinhas aqui Que eu acho que vai rapidinho, mano Então eu tenho que roxar O mais rápido possível Pra ser bem rápido E depois ir pro Frank Pegamos level 700, mano Caramba Pegamos level 700 Nossa, mano Isso, eu roxei, hein Caramba Deu uma roxada Rapidassa, mano E agora vamos pro Frank, né Ah, agora eu tô sossegado Peguei level 700 Sossegado Era pra aproveitar a experiência Mas eu não acho que eu vou aproveitar, não Aproveitando Olha só meu status, mano Pra quem queria ver meu status Tá aí, mano Eu tô deixando mais ou menos igual Eu sou que defesa Pra ter um pouco de energia E vida, na verdade Não é nem por causa do meu Do meu karatê, né Era só pra bater igualzinho Aí, soco e vida E depois tô colocando aqui, ó No bloco de fruta E vocês podem me dar dicas de status aí Mas meu foco Meu foco é na Minha ice, mano Por enquanto, né Que eu tô upando aí no começo Vamos ver Mais pra frente Se eu mudo de fruta Ou não Mas agora vamos pra cima do Frank Que eu sei que ele é bem forte, tá Eu já sei que ele é bem forte Ele tá ali, ó Muito legal ele, mano Oi, eu sou ele ali, mano E aí, Frank Vamos brincar Toma, seu safado Ih, cadê ele? Caramba, eu obliteri ele, mano Onde ele foi parar? Oxê O que aconteceu, galera? O Frank sumiu Oxê Sumiu O que que eu fiz com ele, mano? Será que ele fica aqui pra cima? Mandei ele pra algum lugar aqui Olha ele aqui, mano Caramba Vamos mandar pra ele ir lá de novo Meu Deus Onde eu mandei ele, cara Caracas, meu Mandei o Frank ir longe Eita, nó Ele tá tentando me acertar Mas eu não vou deixar, não Não vou deixar, Frank Você sabe que eu não vou deixar, Frank Você me acertar, cara Para com isso Eu não vou deixar, Frank Eita, nó Deixei Caracas, meu Vai pra lá Vai pra lá, seu bundão Ih, ele tá atirando um monte de bomba, cara Sai, seu bundão Ai, meu Deus Ai, 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 ai Nossa Que que é isso? O cara é um absurdo, mano Uou Errei Ai, 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 ai Que barulho foi esse? Ah, tem um cara vindo, mano Acho que é um inscrito, mano Nem vi que é ainda Oxi O Frank solta um beiga Ah, alguém chegou É o Rubens Salve, Rubens Valeu, mano Ter chegado aí pra me dar uma força Isso, hein, mano Foi mal Deixa eu dar um aliado pra ele Rubens, SMD Vou aceitar Opa, aceita Caramba Ganhou o óculos de primeira, mano Como assim, mano Parabéns por alcançar o nível 700 Pronto, para ir para o próximo mundo Que legal Mano, eu ganhei o óculos, mano Não acredito, mano Contou sim, mano Ah, é o Minato Contou, mano Contou, mano Caramba, cadê o óculos? Não tá aparecendo? Ué, por que o óculos não tá aparecendo? Vou falar pra ele me matar Agora vai aparecer Falei pra ele me matar Agora vai aparecer o óculos Vamos ver Ah, moleque Vai segurando Óculos de cachorro doido Caramba, mano Ganhamos o óculos Muito maneiro, velho Que legal, mano Olha só, pessoal Vai Ai, aqui sim, mano E aí, meus parceiros Acabei de fazer uma tripulação, mano Aqui que é o IkaPlay E convido todos vocês a participarem Vocês que quiserem, né Tô aqui com o Hippi Minato Eu tava na tripulação dele No último vídeo Eu falei pra vocês Que eu ia sair depois E ia fazer uma tripulação Então a tripulação tá aqui Depois eu vou tentar mudar a imagem dela Que eu ainda não sei como muda E quem quiser entrar, mano Só entrar aí, mano Fala comigo Eu mando o convite Acho que tem que mandar convite, né Acho que é só assim, né Mas é isso aí, mano Tamo junto Então o vídeo vai ficando por aqui, pessoal Obrigado a todos que assistiram até aqui Obrigado por esse apoio Que vocês estão me dando Que eu estou gostando muito Deixa o like Compartilha pra me ajudar, mano Fala com os amigos aí do meu canal Que joga Bloxfruit aí Que eu vou ficar muito, muito grato, mano Vocês são muito legais Eu gosto muito de vocês E que Deus abençoe a vida de vocês Amém E é isso E fiquem com Deus